Pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouco dos nossos pés de café. Vamos conferir. Bom pessoal, aqui está a nossa linha de cafés. Como vocês podem ver, tem um gramado em volta deles, que não é o certo, mas a gente colocou esse gramado aqui para conter a terra, como é um declive. Então a gente colocou esse gramado aí. Como vocês podem ver, várias plantas aqui estão bem carregadas, primeiro ano de produção. A gente vai estar fazendo o cruamento em volta de cada uma, como vocês podem ver tem um pouco de deficiência nutricional, mas mesmo assim estão bem carregadas. Algumas plantas mais, outras menos, é o primeiro ano de produção. São plantas que vão fazer dois anos mais ou menos. Olha, essa planta aqui bem carregada. Frutos graúdos. A gente não sabe qual que é a variedade. Eu havia comprado duas plantas do Catuai Vermelho, que até eu vou colocar um vídeo aqui na época que teve geada, que vocês vão ver que as duas maiores são do Catuai Vermelho. E o resto que está entre os pés aí de mamão, são essas plantas que vocês estão vendo agora, nesse vídeo que eu estou gravando. Então, aquela geada foi em 2021. Tá? E olha o tamanho que essas mudas aqui já estão, né? Olha, com uma carga já boa, mesmo com esse gramado em volta. E... Então, duas mudas a gente tem certeza que é o Catuai Vermelho, e essas outras aqui a gente não sabe que foram mudas, foram grãos, aliás, que meu pai pegou de uma casa aí, que estava com as ponteiras do café pra fora, tinha uns grãos, pegou, fez as mudas, né? E aí estão elas. Então, estão bem vigorosas. Só que a gente vai começar a fazer alguns testes, né? Com o café arara e o café siriema. Eu comprei os grãos da Fundação Pro Café. Olha, essa muda aqui foi plantada faz pouco tempo, tá? Que a gente replantou algumas. Então, daí eu comprei, né? Dessa fundação aí que estuda, né? O Cafézal aqui no Brasil. Eles procuram variedades mais resistentes, né? E lá você pode adquirir tanto as sementes quanto as mudas, né? Até eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra quem quiser conferir. Até eu vou deixar a foto aqui da aquisição que eu fiz, das duas variedades, tá? Que a gente vai fazer um teste. E como a gente quer um cultivo orgânico, né? O café arara é bem indicado por ser muito resistente. Essa aqui é até uma muda, olha. Que a gente plantou faz pouco tempo. Coloquei aqui entre os cafés aqui que a gente não sabe. Olha aqui o pé de mamona vermelho que a gente mostrou no outro vídeo. Até eu vou deixar o card aqui pra quem não viu. Cresceu bastante. Então aqui, olha, outra mudinha também do café arara. Que acabou replantando aqui. Aqui de novo. Mamona vermelha. E aqui o último pé que a gente não sabe aí qual que é, mas tá bem vigorosa. Então assim, a gente plantou ao todo nessa linha aqui do café arara. 13 mudas, tá? A gente fez 50 do arara e 50 do siriema pra testar. A gente quer o cultivo orgânico. E é uma cultivar bem resistente à ferrugem. Aqui, olha, as mamonas que a gente mostrou nos outros vídeos. Então a gente vai testar. Então daqui, olha, pra frente ali é tudo café arara. Então a gente quer o cultivo orgânico. O café arara tem um grão grande. É utilizado pro café especial, né? Muito bem recomendado. Tem uma ótima avaliação. Então a gente quer fazer o teste mais pra essa parte aí da resistência mesmo. Olha o tamanho dessas, né, cápsulas aqui, né, da mamona. Então pessoal, é isso daí. A gente vai depois tá pegando o restante das mudas do siriema, do café arara pra tá plantando em outra linha, que a gente vai tá mostrando em outro vídeo, tá? E agora a gente vai mostrar o restante das mudas aqui pra vocês. Olha, então aqui tem café arara e o café siriema. Então essas aqui são as mudas. Foi daqui que saiu aquele trecho lá que eu mostrei atrás aí que a gente replantou. E esses daqui a gente vai tá plantando em outro trecho aqui do sítio. Tá ok? Então confira no próximo vídeo. Até mais! Tchau!